Ó, ontem, ô Bela, a Ana viu o quartinho do Noa, pergunta pra ela. Você gostou? Nossa, o que que tinha de lindo lá? Fala pra tia Lucelma, o que que a gente vai fazer com o guarda-roupa do Noa? Uma parte mínima e uma parte do Noa, né? Não acredito, e você já tem um monte de roupa na titia ou na rua? Fala alguma, né? Algumas até aí, né? Aí, a metade do guarda-roupa é sua, né? E a metade do Noa. Ei, você tá muito chique, hein? Ixi, ontem, ela subiu, ó. E de quem que é? Não é do Noa isso daí? O do Noa é esse aqui, ó. É o verde. É o verde. O vermelho é dela. Olha, olha o look. Ele quer o teu bichinho. Eu vi foda de bichinho. Ele quer o teu bichinho. Olha lá.